Fica aqui comigo, Apolo. Esse é o Apolo. Qual o seu nome? Láez Costaíde. Que idade você tem? Fica aí, Apolo. Que idade? Cinquenta e seis. Quanto tempo você mora aqui? Vinte e sete anos na ilha. E o nome do bebezão? Apolo. Apolo, tá certo. Dá pra você explicar o seu sentimento sobre a situação que está ocorrendo com o seu animal? Sim. Evidentemente que sim. Acontece que eu... Há cinco anos atrás, o meu cachorro, ele não estava contaminado. Mesmo porque ele sempre foi vacinado. Oito anos, o meu animal sempre foi vacinado. Foi cuidado com muito carinho. Agora, no começo do ano, a zoonose veio até a nossa ilha. e exigiu, exigiu que o meu cachorro fosse vacinado. fosse pra ver o grau de risco, ele estaria contaminado ou não. pela minha tristeza, infelizmente... houve uma coleta de sangue no caso. Foi uma coleta de sangue. Isso. E, na verdade, eu fiquei triste com... deu positivo o exame do meu animal e ele realmente ficou contaminado. mas, eu achei louvável o meu animal ser... que eu quero que aconteça com o meu animal... que não aconteça com os outros também que estão contaminados antes dele. Se o meu animal perder, perder a vida, infelizmente, eu não quero que aconteça com outros animais, porque a zoonose já era pra ter prevenido isso há cinco anos atrás. Se tem um jeito, eles tinham que prevenir há cinco anos atrás. quando eles vieram a primeira vez aqui na ilha, que eles levaram e sacrificaram muitos animais. Hoje eles estão fazendo a mesma coisa. Hoje eles estão sacrificando e não estão dando o respaldo que deveria dar os animais. Qual era o respaldo? Procurar um meio de não... o animal não se contaminou, preservar na ilha, porque a contaminação ficou na ilha dos animais. Eles tinham que preservar a integridade dos nossos moradores da nossa ilha. Tá? É isso que eles tinham que fazer. A zoonose veio, somente está vindo pra sacrificar. Não está vindo pra salvar os outros animais que vêm pra frente. Como é que eu vou perder o meu animal agora? Aí não vai poder criar outro? Não vou poder criar outro lá pra frente? Se eu gosto dos animais, a gente trata com muito carinho, cuida bem. Infelizmente, a zoonose veio e estraga essa vida. Estragou a vida dos animais, estragou a minha vida e da minha família aqui, que não pode ter o animal aqui? Porque a sua própria zoonose, ela não está dando... Ela não está combatendo. Ela não está combatendo a doença. Simplesmente ela está combatendo a doença, matando os animais? Que tipo de crueldade essa zoonose é? Se tem alguma vacina, se existe alguma chance, vamos correr atrás. Vamos procurar. Eu gostaria, sim, que a zoonose viesse até nós e desse uma posição. Olha, nós temos que combater a doença na ilha, não a morte dos animais. Procurar agora evitar. Mas não estou procurando esse tipo de mecanismo. Estou procurando justamente só se livrar dos animais, que é o incorreto. Isso não é certo. Não está certo. Esse meu animal aqui é o exemplo para os outros lá para frente, para que não venha mais acontecer matança dos nossos animais. Porque é muito doloroso a gente estar perdendo os animais. Não é só eu. Há cinco anos atrás, quando eles vieram aqui à zoonose, vieram exclusivamente só para pegar a carrocinha e levar os animais daqui da ilha. Para quê? Para matar. Cinco anos atrás, se eles tivessem feito a preservação da doença na ilha, não nos animais, mas na ilha, para combater a doença aqui dentro, não tinha mais esse problema com os animais hoje, há cinco anos atrás. Eu não estava com o meu animal porque o meu animal não estava contaminado há cinco anos atrás. Exatamente. Então foi falha do nosso, infelizmente, falha das nossas direções. Ou seja, não houve uma prevenção da doença, não houve um combate e agora está sendo feito o que ninguém gostaria, né? As matanças dos animais. As matanças dos animais. Corretamente. Você espera que as ONGs em defesa dos animais compareçam aqui com o Tijuba para avaliar essa situação? Não é compareça. É obrigação da ONG vir e procurar se interar e respaldar a zoonose com pessoas, como governo, como entidade, para resolver a situação. o futuro da nossa ilha, porque agora já aconteceu. Não esperamos que daqui para frente vai acontecer o que cinco anos atrás, como eu estou voltando atrás. Ou seja, a sua indicação é que as ONGs se torne um EL entre vocês e as zoonoses. E as zoonoses. Para que haja uma solução para o problema. Mas é óbvio que tem que acontecer isso. É óbvio. Verdade. Tá certo. Muito obrigado, viu? Ok.